Fala galera, vamos aí com o Soft na área, mano, nos trazendo pra vocês um vídeo de BNG Drive diferentão, tá beleza? Então mano, já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o seu like, demorou? E mano, é isso aí, é aquele modelo, mano, estamos aqui com uma pessoa ilustre no canal, pra quem não sabe, a senhora Soft criou o canal aí agora recentemente, ela não tá postando vídeo lá, gente, porque o computador dela tá precisando de um adaptador que vem da China, tá ligado? Não acho, não acho, não acho o adaptador, mas mano, assim que o adaptador chegar, a gente vai, ela vai começar a trabalhar lá pesado, então já vai lá, se inscreve também, ativa o sininho, primeiro link aqui na descrição, beleza? Já fico esperando lá videões, tá bom? Mano, o negócio é o seguinte, tá eu e a senhora Soft, ela tá me desafiando aqui no BNG Drive. Falei com ele que eu vou ganhar dele. Ela tá me desafiando, mano, tem mais ou menos aí seus, duas semanas, tá, duas semanas. Quero ver que não sei o que, que parará, que pororo, que entrou, que saiu, então vou tipo falar pra vocês as regras. Eu, eu acho que eu já fiz um, um parecido com esse aqui, lá no canal do Guetta, né, foi, quando eu tava lá em Brasília, a gente fez lá, e mano, foi o seguinte, ele, só que lá ele escolheu vários carros, né, aqui vamos fazer um por vez. Um por vez. Um por vez. Ó, a gente tá com duas picadas, agora a gente tem que passar daquele loop que vocês estão vendo e seguir no túnel. Melhor de três. É. Beleza? Beleza. Vamos ver se você, pode ir primeiro? Não, primeiras damas. Não, pode ir primeiro. Primeiras damas. Não, pode ir. Primeiras damas. Por favor. Vai lá. Já coloca já na maneira, aqui ó, e bonitinho, que você já seguiu os traços. Tá preparada? Já. Vamos ver. Vai dar merda, rapaz. Não, não, não. Ó, ó, a carroceria balançando, mas deixa eu vir. Aí não, hein. Aê, chegou de lado. Primeira, não, tem que deixar o carro aí. Deixa o carro aí, pra nós saber onde é que você foi parar. Vamos ver, tá achando que é fácil, né? Agora é eu. Não, eu sou o mestre dos magos, rapaz. Ah, vai lá. Ah, tô chutando gajo morro, cara. Aí, vamos ver. Ó. Vamos ver, gente, pega. Ó, tá vendo? Se lima, bonitinho, hein? Ó, se liga, se liga. Eita. Ai. Pera aí. Ai. Bati de frente. Vamos ver, o que é que tá pior aí? Ó, eu acho que eu cheguei mais longe na rampa. Mas agora tá pior. Não, mas aqui, como é que é, galera? Eu cheguei mais longe na rampa. Tá. Essa foi sua. Essa foi minha. Essa foi sua. Eu cheguei mais longe na rampa. Ela nem subiu a rampa. Mas você também não ia subir na rampa. Você viu meu erro? Por isso que eu falei que eu queria ele primeiro. Mas eu cheguei a subir, eu cheguei a subir. Eu queria ele primeiro, sabe por quê? Porque tá vendo meu erro pra não cometer igual. Esse Microsoft acha que eu sou burra. Não, não. Então, bora lá. Bora lá. Agora eu de novo. Agora minha vez. Agora sua vez. O carro dele nem liga. Não, é que deu ruim mesmo. Os dois tão aqui já. Vai lá. Bora lá então. Ixi, eu apertei já pra andar aí. Vai lá. Se eu fosse você ajeitava a câmera. Se não, você faz. Fica ajeitando a minha câmera, velho. Aí, você pega a rampa aí, seu fotomônio. É, pega uma troca. Não, é possível, não. Vai lá, tu. O vídeo vai acabar rápido, gente. Então vai lá então. Então vai lá então. Vamos lá, galera. Vou colocar a câmera desse jeito aqui. Vou te mostrar. É, vou mostrar na sua câmera. Como é que o seu peso adoro. Treveu a calçeria toda com a recola. Pegou a rampinha. Pagou de lá. Doeu com o outro. Aí, de não sei o que. Não vou pra um rabinha, não. Não rabinha, não. Mas aí, eita. Eu tô achando que ninguém chega no cano. Eu acho que chega. É, galera. Viemos aqui então pro segundo round, beleza. Eu e a Ale combinamos o negócio seguinte. A Ale não, a senhora soft. Eu e a senhora soft combinamos o seguinte. Que aquela lá foi o primeiro round. Então eu venci o primeiro round. Aí agora nós vamos pro segundo round, né? Que é uma descida violenta aqui. Vamos ver quem chega mais perto, mais longe, né? Vamos chegar... Esse vídeo a gente vai fazer só de quem faz mais longe. Quem vai chegar mais longe. O próximo nós vamos fazer destruição lá no seu canal. Tá, ok. Beleza? Ok, gente? Então o negócio é o seguinte. Aí eu ganhei o primeiro round. Agora é o segundo. Ela tá com o carrinho amarelo e eu tô com o carrinho azul. A gente vai descer a serra aqui. Por que que o seu carrinho é azul? Porque é azul, hein? Azul é a meu, hein? Eu queria o azul. Não é o azul, meu. Vou deixar ele com azul hoje, gente. Tem que deixar, mano. Tem que deixar. Ó, o negócio é o seguinte. Então vamos descer e chega aqui mais longe. Tá bom? Vamos ver. Vai lá. Não, banho você. Da última vez isso me deu azar. Ah, é? Ah, então é eu agora? É. Não demorou. Vou partir. Nossa, que delícia! Mas só isso na barriga. Ai, amor. Ai, que tinha cachéia. Eu cheguei até quanto? 80? Ai, eu não vi. Eu cheguei até 80 metros. Beleza. 80. Cheguei até 80. Meu carro tem que ficar aí. Não. Ah, lógico que tem. Não, hein? Não, não? Não, acho que não. Vocês concordam? Vocês concordam? Deixa eu colocar o Microsoft ali. Isso tem com cara de quê? Não tá. Sujão, hein? Sujão, hein? Eu cheguei até 80. Eu passei do 80 e ainda fiquei um pouquinho sem passeio. Não, parou no 80. Quase chegou no 80. Nem foi o 80. Não, foi o 80. Galera, foi o 80 ou não foi? Vai lá. Não. Nossa, eu peguei até o 80. Uh, bateu! Uh, falei C que eu indo pro último. Que pedrava. Só foi arranhão, tá? Só foi arranhão. Só foi arranhão. É um uno. Você virou um uno. Beleza, 1 a 0. É a senhora ali. Senhora ali. Senhora Soft. Me respeita que aqui diante das câmeras são a senhora Soft. Tá ok, senhora Soft. Vamos lá. Quem ganhou? Foi você. Fala mais, Alta. Escuta aí. Foi você. Fala assim. Foi você. Não, você não. Quem ganhou? Foi a senhora Soft. Vai lá, Alta. Senhora Soft. Foi a senhora Soft. A gente tem que aproveitar o nosso momento. Vamos lá. É eu, hein? Vamos lá. Grande ralão, hein? E aí, Rabião. Segura. Ó, segurei. A gente vai ter que pideiro demais. Quero bater triste numa pista dessa. Caraca, você pegou um zinhozinho numa pista, velho. Você chegou. Você chegou. Cheguei não. Você bateu no negócio. É. É porque eu não destruí o carro aqui, gente. Eu destruí, mas eu não. Oxi. Vou deixar meu carro aí pra deixar o trem mais interessante. Não, vou dificultar, velho. Não, aqui, ó. Hashtag mais sujão. Não, vamos fazer o seguinte. Eu deixo o meu aí e depois que você bater, você deixa o seu aí. Beleza. Beleza? Não, mas eu sempre caio do outro lado. Ah, você vai comer que ele é sujão. Ele acha que eu não sei, ó. Bora, não, bora? Bora, não. Vamos deixar o desafio aí. Desafio. Desafio, bora. Desafio, bora. Desafio, bora. Vamos lá, então. É, vou dificultar o negócio, né, não? Vamos deixar aí, velho. Vamos ver, já que você tá aqui. Adoro. Aí, ó. Muito difícil. Ei! Não chegou, nem 20. Cheguei 30. Chegou 30, não. Safado, 30. Passou do 20. 30. Safado. Ó, vou deixar aí, tá? Cadê o meu carro? Nem sabe onde que tá. Ah, o seu carro aí. Não, deixa o seu também. Ah, não, tem que faltar. Ela tem que iria dificultar o bagulho. Então vai lá. Tá no 30. Tá. Você tá calculando, hein, seu safado? É, os cálcula, né? Vou pegar o problema. Vou pegar o problema. Quanto? Descento. Setembro. Oi, passei o setembro. Segunda foi minha. Sua. Segunda minha. Um a um. Tá bom? Um a um. Agora, tira aí. O meu tá aí, não. O meu tá aí. Vou tirar não lá. Vai ficar aí. Tá, tá bom. Tá, tá bom. Tá no lugar bom. Vai lá. Você tá? Eu gosto de desafio. Você vai bater nele ainda, você duvida? Duvida. O imã. Vai ter imã. Vai ter imã. Tem imã. Você vai ter imã. Vai ter imã. Isso. A gente já tá... Já tá cara, já tá... Pera, você quer falar na minha cabeçada? Não, esse carro é por causa... Me supera. É por causa do erro. O carro voa. Não pode. Me supera. O carro voa Então você ganhou Você ganhou essa rodada aqui Não, tem a sua vez agora Não, já tá 2x2 É melhor de 3 É do terceiro e do segundo round Não, eu esqueci que era essa Mas eu fui pro 5 Tá 1x1, tá 1x1, galera Bora então pro último round Olha, você vê Olha, eu nem dpt no carro Ainda tem 3 rodas funcionando Tem, só isso Agora eu quero o carro azul Azul? Eu não sei que carro você vai pegar Mas eu quero o azul Azul é meu, véi O azul Você está no meu canal Eu que vista azul Mas a minha cor também é azul No seu canal você escolhe o azul Tá bom? No meu é eu No meu canal eu vou escolher a sua cor Não importa a cor que eu vou escolher Mas eu vou escolher a sua Olha a minha vez Vamos lá, o azul é meu Azul é seu O azul é meu Entendeu? Meu Meu Ó Chegar lá no meu Vou passar de preto e grato Ah, não Ó, negócio seguinte Entendeu a ideia? Entendi Nós temos que fazer isso aí E rampar Quem chegar lá na rampa Eu não sei se vai chegar na rampa Tá eu só Nem que eu vou devagarzinho Demora um vídeo Meia hora aí Tem que acelerar Tá bonito, ó Puxa Vai, ruxa, ruxa Ruxa Oi, oi Ah, aqui Você está torcendo, humorando o bagulho Não, humorando a bola Você não conhece a segurança aqui não Você está rindo de mim Você nem sabe que você é a próxima Deixa eu te ver Deixa eu te ver Eu não acho que você é pequenininho Olha a minha água Olha a minha água Boa não Boa não Cara, está longe, hein? Olha, o bichinho já estava vindo apulado Olha, olha Que bicho longe Ele é de lá, né? Anda de lá Eita, Fuscao Quase vir Bora Vai escurtir o motor aí Vai dar a mão, vai dar a mão Vai Já deu Vamos, vamos, Fuscao é guerreiro Vai, vai, então Vamos, Fuscao é guerreiro Vamos, Fuscao é guerreiro Eu acho que nós vamos embalado Ixi 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 Vem aqui embalado, embalado, embalado eu não queria falar não, mas não vai subir não, se ela passar no portacaminho olha lá a rampa lá velho tão close na rampa onde eu vou passar aqui não vai passar nada vou ter que passar por baixo da rampa vou cair por aqui não, esse fusca fez raiva conseguiu nem destruir um robô vai pra fim dessa velho, não presta nem pra descer pai amado é só o pobre só o pobre velho, não quebra é ruim é ruim é ruim olha não é possível agora foi uma porrada bonita é sobre isso vai subindo, vai descer o pai vai descendo, vai descendo a caixa de... eu to vendo a caixa de macho aqui o motor ainda ta fazendo ah não vai chegar lá só o filetinho ó, ligou, ligou vai passar na grinta ai acho que ele pode parar agora e parou bem é tá bom então é de graça eu sei que você vai descer no finalzinho bem rapidão dá nada não é nossa ele não anda não gente ele só é só rabia olha vai passar pro Mike a gente vê vira 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 a gente vê a gente tem bota aí 5 mil anos depois AMO não, não, vai, vai você consegue, você consegue cara, eu sei que você consegue isso ai isso ai, cara mostra pro Mike Você para de ficar só comigo, Zé? Controla Vamos subir aqui as embarcadas Quem está apreensivo aí não precisa ficar Não, eu sei se vai virar aí agora Ao infinito, vai Que além? Não precisa ser agora não, Zé Não precisa ser agora não Vai perder, vai perder Vai perder, vai perder Aê, isso aí Vamos! Não, vai lá, você consegue, cara É tão gostoso, é isso? Olha Olha Ai, agora, cara Deu sua amanzadinha Eita Agora ele vai virar papel Agora ele vai virar papel Não Gente, dá pra cuidar? Não, não Ó, não tá rampando, que dando mó olê, ó Ó, ó, ó Eu sei você botar, aí você controla ele na manetinha Aia Trapa o vestido Agora morreu Agora Escapadeu-se Oh, isso é terapêutico, velho Uhum Terapia Ué Vai Agora Agora ele vai virar papel Não, ainda não Pegou fogo agora угul E falam de que é esse lugar aí que eu estaca pra bailar Ué, mas não pariu Ué, nós estamos aqui for muito cabelo Biden Eu acho que tem muito tempo Aê! Acabou, ganhei Não tem o que fazer Galera, sou campeão Campeão Você trabalhou bem, tá bom? Mano, não te esquece Vai lá no canal da Senhora Soft Vai lá, deixa o likezão, demorou? Ó, o canalzinho dela está aparecendo a bolinha Agora aí, mano, ela vai começar a fazer Até o dia 15 Dia 15 de agosto Depois do dia 15 Ela vai conseguir postar vídeo todo dia Porque aí a peça chega Aí, mano, acabou Então, mano, nesse período Já vai lá, se inscreve, ativa o sininho Tudo bonitinho daquele modelo Nós vamos fazer essa continuação lá no meu canal É, não, agora é de destruição mesmo É, pode ser, lá no meu canal E quem vai escolher a cor do Microsoft Falou Falou